Número 7 – Urutu cruzeiro A Urutu cruzeiro é uma cobra venenosa que pode ser encontrada em todo o continente americano. Ela tem uma cabeça triangular e um padrão de diamante em sua pelagem. Sua mordida pode causar dor intensa, inchaço e até mesmo a morte. O alimento preferido da Urutu são preais e outros pequenos roedores. Frequentemente encontrado em banhados e brejos, a Urutu, que é o govípara, produz, em cada parto, de 10 a 15 filhotes, que já nascem bem desenvolvidos, embora ainda encerrados em membranas ovulares. A incubação dos ovos processa-se no interior do organismo materno. Ágil nos botes e muito peçonhento, a Urutu chama atenção pelo padrão que lhe adorna a pele. Manchas em forma de ferradura dispõem-se em sequência sob o fundo castanho escuro do dorso, enquanto a parte inferior de seu corpo é esbranquiçada ou creme.